Questão me apresenta o se deputada Maria Barreto, bem-heira discute e pedido extensão Estado Emergência Badalanen. Tuir deputada comissão EFINE, moço de discriminação e identificação, tamba jornalista Cira Nebedestaca e a Parlamento Nacional. Sempre forte informação quando a discussão Estado Emergência, inclui batuir fiscalização toou quarentena no fronteira, me belatama lista linha frente. Além de que o representante povo Unemos afirma que agora a comunidade de Balon se requeram subsídio Covid-19. Quando há média jornalista Cira, também há discriminação entre subsídio Nebemaca e a média Cira. E o Parlamento Nacional, e a média Nebemaca, mas jornalista Balon, sim, subsídio do governo Irânia, mas jornalista Balon, sim. Liliu jornalista Cira Nebemaca, aloca comissão EFINE, e até agora Cira retando subsídio. Também Cira protesta e Cira Russo, também comissão EFINE, Cira Fátima, município, terreno, Cira garantina, ou Fátima, Cira sempre acompanha para a informação. Mas a média da turma é difícil, que a turma é terreno. Cira retando subsídio do governo, e ainda não há perguntas Nebemaca, a turma é a resposta. Hatamba assunto, né? Pagamento do subsídio remuneratório, e ainda não há boas, e ainda não há boas. Primeiro, o PNTL não é o FDTL, mas o senhor deputado, se você coloca, agora não é membro do BNC, mas se dá o auxílio e tem o mecanismo, se ele é a instituição, se ele canaliza o auxílio, reclama, mas o Conselho Fundo para ele resolver. Mas até a data, o Conselho se dá o auxílio, reclamação rumo, se o PNTL não é o FDTL. O Conselho se dá o auxílio, e o processo não é o FDTL, mas o serviço não é o FDTL, mas o FDTL não é o FDTL, mas o quadro legal, o decreto lei não é o que regula a atribuição, foi a comissão do S. Presidente da República, mas o processo não é o FDTL, e o processo não é o pagamento para o FDTL. Enquanto o Parlamento Nacional aprova tan pedido extensão Estado Emergência Badalanen, roa unanimidade. Fátima Pereira, Eliu Gayo, GMN.